Obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, o Governo pretende mais uma vez, é a quarta creio eu, alterar a lei que estabelece medidas de reforço da solidez financeira das instituições de crédito. E esta insistência do Governo não surpreende. Não surpreende porque o Governo pouco mais tem feito do que alimentar a banca e portanto esta proposta do Governo é apenas mais um passo no caminho que o Governo tem vindo a seguir. Desta vez o Governo quer facilitar ainda mais a recapitalização da banca, dispensando as instituições de crédito que beneficiam das ajudas do Estado a apresentar um plano de recapitalização. Chegamos assim ao ponto de dizer que não há dinheiro para aumentar o salário mínimo nacional ou não há dinheiro para os apoios sociais, mas quando se trata da banca é só pedir. A banca pede e o Governo dá. E nem é preciso o plano de recapitalização, basta pedir. E por mais estranho que pareça, nós estamos a falar do mesmo Governo que para conceder uns míseros euros para o rendimento social de inserção ou para o complemento solidário para idosos, exige uma carga burocrática sem fim e um conjunto de provas que atestem as condições de recursos das pessoas que precisam. Mas quando se trata de dar milhões à banca, até dispensa o plano de recapitalização. É só pedir, Sr. Ministro. E o pior é que o Governo ainda não percebeu ou não quis perceber, o que é pior ainda, que os problemas com que a nossa economia se defrontam atualmente ou um dos problemas que mais tem contribuído para o Estado atual da nossa economia reside exatamente nas gigantescas dificuldades com que as pequenas e médias empresas portuguesas se confrontam no acesso ao financiamento bancário. É que para além do crédito ser muito reduzido, ainda por cima os bancos continuam a impor taxas absolutamente elevadíssimas que chegam a atingir os 14%. É por isso que o crédito às pequenas e médias empresas, que constituem aliás o pilar fundamental da nossa economia, continuam em queda. E o que é verdade é que o Governo já gastou quase metade dos 12 mil milhões de euros disponíveis na recapitalização da banca e desses milhões injetados na banca, estamos a falar de cerca de 6 mil milhões de euros, não se fez sentir no crédito concedido às empresas. Ou seja, o efeito desta recapitalização à banca de milhões e milhões de euros representou zero ao nível do crédito às empresas. Zero, literalmente, Sr. Ministro. E as perguntas que eu tinha para lhe colocar, Sr. Ministro, terão os seguintes. Não lhe parece que esta seria uma boa altura para criar mecanismos que possam garantir que esses milhões sejam de facto canalizados para financiar a nossa economia? Não lhe parece que seria sensato obrigar a Caixa Geral de Depósitos e os outros bancos que recebem ajudas do Estado a estabelecerem metas quantitativas de apoio e de crédito às pequenas e médias empresas? Muito obrigado.